Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então estou com vocês, estamos partilhando a cada dia do Advento uma meditação dos padres da igreja, no qual nós rezamos no ofício, na liturgia das horas. Então é muito profundo, espero que tenha te ajudado. Estamos aqui na primeira semana, primeira quarta-feira da semana do Advento, e agora é muito bonito esse texto que foi falar São Bernardo, foi lá algo maravilhoso pra nós, ele vai falar as três vindas de Deus pra nós, olha, conhecemos uma tríplice vinda do Senhor, então temos a primeira vinda do Senhor, ele veio na nossa condição humana, se encarnou, se fez homem, nasceu do vento da Virgem Maria, morreu numa cruz, primeira vinda, ok? Temos a sua segunda vinda gloriosa, ele vai vir um dia pra achar os mortos como justo juiz, mais segundo São Bernardo, tem a terceira via intermediária, que é o que? Que está entre a primeira e a segunda. Olha o que nos diz, que bonito. Na primeira vinda o Senhor apareceu na terra e conviveu com os homens, é o que vamos celebrar profundamente na noite do Natal, ok? A vinda intermediária é oculta e nela somente os seleitos o veem em si mesmo e recebem a salvação. A segunda via intermediária, perdão, essa terceira vinda intermediária é o que que significa? É Cristo nos visitando com a sua graça. É a visita da graça de Deus, somente os seleitos conseguem perceber, porque o reino dos céus, irmãos e irmãs, não é um experimento como a ciência que eu posso ver com os meus olhos, que eu posso deduzir, que eu posso comensurar a medida. O reino dos céus se está pela dimensão do acolhimento da fé, do acolhimento da graça, do acolhimento da palavra, do acolhimento dos sacramentos. Então, esta vinda de Cristo, esta vinda intermediária, ela é oculta, ela está escondida. Ela só é capaz de nós acolhermos pelo toque do Espírito Santo que nos envolve a cada momento. Então, será que nós estamos recebendo essa vinda intermediária de Cristo? E continua, os seleitos vêm em si mesmo e recebem a salvação. Por que os seleitos conseguem ver essa vinda intermediária em si mesmo? Porque, como diz a palavra, Lucas, o reino de Deus está dentro de nós. Está aqui, irmãos e irmãs. Está aqui dentro de nós. Está no pobre. Está na vida de oração. Está nas situações corriqueiras da vida. Está no cotidiano, escondido ali. Então, eu só posso acolher essa vinda intermediária se o meu coração está em Deus. Se eu estou buscando ver uma vida de intimidade com o Senhor. Se eu estou saindo da ditadura do ruído. Da ditadura da internet. Sabe, se eu estou vivendo um pouco mais dentro de mim. Dentro de mim e recebem a salvação. Olha que profundo. Essa segunda, essa vinda intermediária é importante. Porque ela vai nos levar à primeira vinda do nascimento. E vai nos levar à vinda gloriosa do Senhor. Na primeira o Senhor veio na fraqueza da carne. Na intermediária ele vem espiritualmente. Então, a vinda de Cristo, ele vem espiritualmente no nosso coração. Pela graça de Deus. Olha que profundo. Segundo o São Bernardo. Que maravilhoso, irmãos e irmãs. Manifestando o poder de sua graça. Eu perdi para te falar. É o poder da graça de Deus em nós. Na última virá com todo o seu esplendor e sua glória. Ou seja, para eu terminar aqui. Não prolongar demais. Se eu busco viver na minha vida. Acolher essa vinda intermediária de Cristo. Eu estarei preparado para viver bem o Natal. O tempo está de vento. Eu estarei preparado para me encontrar com o Senhor. Na hora da minha morte. Não só isso. E mesmo o Senhor vir na sua parousia. Eu estiver aqui na terra e estarei preparado. Gente, isso é muito bonito. Olha aqui, São Bernardo. Essa vinda intermediária é, portanto, Um caminho que conduz a primeira. Por que a primeira, irmãos e irmãs? Porque nós nos voltamos ao mistério do Natal. Por isso a igreja celebra o advento do Natal. Não uma repetição. Não é um teatro. Não é uma fantasia. Não é uma encenação. Não. O mistério acontece. Atualiza. Porque o mistério do Natal. O do nascimento. Está ligado ao mistério da cruz. O mesmo que nasce. O mesmo que morre. E ele ressuscita. Em cada missa nós vemos esse mistério. Do nascimento de Jesus. E na última. E aqui continua. Na primeira, Cristo foi a nossa redenção. Sim. O mesmo que nasceu. O mesmo que morreu na cruz. Para nos retimir. Na última, aparecerá com a nossa vida. E na intermediária é o repouso e nossa consolação. Gente, olha que bonito. Nessa vinda intermediária é o nosso repouso. É a consolação de Deus. É receber a felicitação de Deus na nossa vida. Que graça, irmãos e irmãs. Nós podemos ver essa vinda intermediária. Então que o Senhor desperte nosso coração e Espírito Santo. Para ver essa vida intermediária com Ele. Para estarmos preparados para a sua segunda vinda. E pela graça sacramental vivemos o mistério da primeira vinda do Natal. Por isso nós não podemos passar esse tempo de Advento. Só preocupado com compras, com comida, com festa. Não. Não caímos no capitalismo liberal, não. Mas precisamos viver uma vida sóbria. Na busca de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.